Agora, no Show da Onda, dicas de saúde pra você viver melhor. Infelizmente, não. Existem boas estratégias como chás, dietas, que são associadas a um conjunto de fatores e aí vão favorecer e levar ao amagrecimento. Mas pensa comigo, se existisse uma pílulazinha mágica, estávamos todos nós magros e com saúde. Então precisamos colocar em prática uma rotina de vida mais saudável, com exercícios e uma alimentação adequada, consumindo menos calorias, menos açúcar, menos farinhas e alimentos industrializados. Você ouviu Dicas de Saúde. A sua saúde em dia. Onda Oeste Multiplataforma.